Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem. Eu sou a tal mãe do canal Tal Mãe Tal Filha. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a vitrine 7, a vitrine 7 da semana 28, abrindo caixa. Pessoal, eu tive umas vendas, graças a Deus e graças aos meus clientes e amigos e parentes, e vim mostrar pra vocês o que a gente conseguiu vender, tá bom? Então, vou começar mostrando pra vocês. Tem essa forma de vidro? Olha pra vocês verem. A tapoer também mexe com produto de vidro, acho que é a segunda peça de vidro. Olha o tamanho dela, ela é enorme. Depois tem as importadas. Ela vai no forno normal, o forno do fogão, o forno. Depois daqui ela vai à mesa pra servir e ela vai também na geladeira. Ela é tipo um grill, ó. Ela tem esses negócios aqui, ó, aonde escorrega a gordura. Não tem contato com o alimento, tá bom? É uma linda peça. Então, essa peça aqui, eu não tenho certeza se ela vai tá, vou conversar com a moça que pediu. Se não tiver, depois a gente vai tirar foto e vai tá lá pra venda, tá bom? E o preço dela, pessoal, ela não tá, tá com preço de promoção. Vou olhar aqui porque as minhas coisas hoje é tudo rapidão. Falou, pessoal? Tenho um pouquinho de paciência comigo. De R$ 235, ela tá por R$ 117,90. Olha o tamanho dessa peça. Muito grande, ó. Mostra de novo. Olha, é enorme. Ó. E ela vem muito bem embalada. Ela não vem assim. Ela vem nessa caixa aqui, ó. Nessa caixa aqui. E vem embalada também com esses papel bolha aqui, ó. Vem muito bem embalada, viu? Tá perfeita ela, ó. Ela chama Refractuari. Eu não sei ler direito, mas é isso aí. Refractuari. Mostra o outro lado da caixa pra pessoa ver que tá escrito. Olha aí, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado. Aqui também? Do outro lado. Assim? Aí, olha aqui. E tá o preço bom. É uma peça de vidro, pessoal. Muito bom. Se alguém se interessar, também só tenho ela. Vou passar aqui pro meu assistente. Pega bem devagarzinho. É... Vou ter que tirar foto com ela, né? Depois. Põe ela num lugar lá em cima do sofá. Isso. Também tivemos venda da caixa Bom Sabor. A caixa Bom Sabor, a gente vendeu uma só. Ó, ela tem esses relevos aqui, ó. E ela também tem essa parte aqui, ó. Ó. Onde você pode marinar e você pode também empanar os seus alimentos. Então, tivemos venda dessa caixa aqui. Essa aqui é venda. Põe no saquinho dela, Vini. Tivemos venda também. Tivemos venda, não. Ó. Eu pedi três... É... Como que chama isso aqui? Cortador. Porque tinha umas pessoas que pediam pra mim. Isaura, se tiveram pronta a entrega, eu vou querer. Aí, eu pedi. Eu pedi. Então, eu tô com um, dois, o terceiro. Ai, desculpa, pessoal. Terceiro, ó. Tá na pronta a entrega. Se alguém querer, é só falar comigo, tá bom? Eu vou passar pra cá. Isso aqui eu já mostrei pra vocês, né? Põe aqui na caixa que vem. Aí, tivemos... É... Tenho também um desse aqui, ó. Um... Kit desse. Na pronta a entrega. Aqui é a caixa de churrasco. Kit churrasco. Kit churrasco. Aí, vem essa pequena aqui pra gente fazer um vinagrete. E essa aqui é a farofa. É lindo esse jogo. É lindo, lindo, lindo. Aí, tivemos aqui... Tem um kit desse aqui sobrando. Então... Aqui, ó. Pra vocês verem. Daí, Vinícius, os outros pequenos. E aí? Aqui, ó. Tivemos... Tem um sobrando. Um é venda e outro sobrando. Tá? No pronto e entrega. Depois eu vou tirar uma foto dele. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu guardar aqui. Aí, tivemos... Também venda de uma eco. Na cor preta. Na cor preta também. É de um cliente. Da lá, Vinícius. Isso. Tivemos vendas também desse daqui, ó. Do hambúrguer. Deixa eu fazer hambúrguer também. Tivemos venda dele. Eu tenho no pronto e entrega. Aqui tem feijoada. Aqui tem feijoada do jeitoso. Tenho no pronto e entrega. Tenho dois. Esse e esse. Pronto e entrega. A cor é bem bonita. Bem bonita mesmo. Aí, aqui tem feijão também. Ó. Só que isso daqui já tá vendida. Né? É só... Eu preciso de mais dessas. Mas tá vendida. Aí, eu também tenho aqui, ó. Essa aqui na pronta e entrega. Porque garrafinha aqui em casa. É... Não pode faltar. Porque sempre tem alguém procurando. Então, eu sempre deixo uma ou duas. Eu acho que na campanha passada. Eu escutei mais uma. Olha lá. Então, tem que olhar lá. Então, eu vou ficar com duas. Porque a preta já vendeu. Então... É... Também vou vender também pra vocês, ó. Essa de 10 litros. Vou mostrar pra vocês como que ela é. É uma criativa de 10 litros na cor... Ah, eu falo meio... Vermelha. Vermelha. Mas é uma maravilha, né? Olha que linda. Ó. Se alguém se interessar... Vou vender por R$99,90, viu? Se alguém se interessar... É 10 litros. Ela é enorme. Vira ela certa. Assim? É. Então, tá bom. Pessoal, o vídeo de hoje... Abrindo a caixa foi esse. Ó. Que Deus abençoe. Agora já começa a outra campanha... Vitrine... Outra vitrine 8, né? Que Deus abençoe nós também de venda nessa... Vitrine 8. Muito obrigada a todos os clientes. Obrigada a todos os amigos. É... Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. O pessoal, compartilha pra mim poder chegar... A 1K. Compartilha... É... Deixa o like... E... Escreve embaixo lá. Comenta. Tá bom? É... Muito obrigada pelo carinho. E obrigada também as consultoras também que estão vindo lá. Pelo carinho. Tchau. Tchau. Tchau.